Você diz que eu não lhe amo Nunca deixei de lhe amar também Fico na calçada lhe esperando Toda hora lhe chamando e você não vem Quando eu vou embora Você começa a chorar As lágrimas dos seus olhos Faz com que eu voltar Eu venho e lhe pergunto O que foi que aconteceu Ela apaixonada Diz que é minha e eu sou teu Você diz que eu não lhe amo Que mentira Deixe de xingar meu bem É amor que eu sinto por você Nunca deixei de lhe amar também Fico na calçada lhe esperando Toda hora lhe chamando e você não vem Fico na calçada lhe chamando e você não vem Quando eu vou embora Você começa a chorar As lágrimas dos seus olhos Faz com que eu voltar Eu venho e lhe pergunto O que foi que aconteceu Ela apaixonada Diz que é minha e eu sou teu Música Legenda por Sônia Ruberti